E vamos falar de Copa do Nordeste, o Botafogo conheceu a primeira derrota na temporada 2024. Em casa, o Belo foi derrotado pelo Autos do Piauí por 2x1, de virada, no fim da partida, um banho de ducha fria na ascensão do Botafogo. Era a noite perfeita para o Clube da Maravilha do Contorno. Só bastava uma vitória e o time chegaria à liderança do Grupo A de maneira isolada. O Alvinegro, até então invicto na temporada, iniciou o jogo de maneira mais reativa. Foi o time do Autos que partiu para cima, mas aí sem tanta efetividade. Tanto que logo no primeiro lance, o mais perigoso até então, a equipe da Maravilha do Contorno abriu o placar. E foi lá no tiro de canto. Na cobrança, Dudu levantou na área e o volante zagueiro Souza Tibiri apareceu praticamente sozinho, dentro da pequena área para cabecear forte, sem chance para o goleiro careca. Após o gol, o Belo retraiu as linhas e o Verdão foi para cima. Nesse lance, Juan arrumou para Marcelinho, que finalizou com perigo. Os donos da casa responderam logo na sequência. Dudu apareceu na ponta, cruzou da linha de fundo. A bola tinha direção do camisa 9 Pipico, mas a defesa afastou. O tempo foi passando e o jogo deu uma esfriada. Os dois times passaram a errar muito nas transições. E no lampejo, Juan cabeceou a queima-roupa e o goleiro Dalton protagonizou a primeira grande defesa na partida. A primeira. Isso porque, minutos após, Donata recebeu pelo lado esquerdo e bateu forte. Camisa 1 fez mais uma boa defesa e espalmou para esse canteio. Já na última chegada dos primeiros 45 minutos, Arturzinho arriscou de longe na tentativa de encobrir o goleiro paraibano. No segundo tempo, o Autos iniciou melhor em campo. Mas foi o Belo que ofereceu a primeira grande oportunidade. Dessa vez com o Pedro Ivo no chutaço fora da área, que passou bem perto. Mas aí o roteiro mudou. E quem balançou as redes foi Brian para o time do Piauí. Dentro da área, a bola bateu na trave, voltou nas costas de Dalton e entrou devagarinho. Mas será que realmente a bola passou sobre a linha? O Belo precisou mexer. As nossas mudanças para início da partida foram em cima do desgaste. Como também as do intervalo também, era em cima do desgaste. E até eu tinha outras para fazer. Teve alguns jogadores que ficaram até o final, já com desgaste, uma carga do volume de jogo até agora bastante alto. Eu acho que isso aí ficou bem claro, né? E as modificações não surtiram efeito. E piorou quando o Thalisson acabou sendo expulso após receber o segundo cartão amarelo. A situação se complicou de vez aos 48 minutos. O castigo final. Valber recebeu o lançamento e bateu de primeira sem chance para a Dalton. Virando o jogo e dando os três pontos para o time do Jacaré. O cenário não estava favorável para a gente. Eu acho que a gente tinha que entender e aceitar melhor o cenário. Ter sabedoria para entender que não tinha porque a gente atacar mais, não salva com o nome a menos. Mas acontece, serve de aprendizado, tem que servir de aprendizado. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Temos um curto espaço de tempo para recuperar. E isso, o futebol é isso. Se faz também de derrotas, se aprende também nas derrotas. As lições são aprendidas. Então eu não vou botar na conta do desgaste uma derrota. A gente errou, tivemos erros no jogo. Fomos a equipe que a gente vinha sendo nas últimas partidas em vários aspectos. Mas eu não vou jogar para cima no desgaste. Desgaste para todas as equipes. A gente vem, obviamente, ficou isso muito claro. Fizemos praticamente duas partidas semana passada. Mas esse é o calendário. É isso que nós temos para trabalhar. O importante é a gente ir aprendendo também nas derrotas. Nós vimos até agora aprendendo nas vitórias. Agora temos que aprender nas derrotas. E rapidamente já sacudir, já virar a página. O Belo permanece com sete pontos na terceira colocação do Grupo A. Mas corre risco de descer mais na tabela no complemento da rodada que acontece apenas na próxima semana. Tá aí. O Alvinegro da Estrela Vermelha já volta a campo no próximo domingo. O adversário da vez será o Pombal no estádio José Cavalcante. Empatos pela sexta rodada do Campeonato Paraibano. Amém.